Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bar de favela, crescido em beco, viela, cozinho o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Esterizando sabotagem eu encontrei meu bom lugar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tentamos hip hop, mantenha sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 rata ele, rata ele, rata ele, rata ele, rata ele, rata ele Assim ó, 3, 2, 1, empurra o nóis, tendo a quebra dentro, só aquilo que te corrói, aquilo mesmo que você não taxa como herói Porque a burguesia nós destrói, hoje é o dia que o meu Adidas vai na boca desses boys Não preciso atacar, eu preciso responder Eu preciso atacar, eu preciso defender Eu preciso decifrar, eu preciso analisar Só que eu já analisei, então vou matar você Vou pisar, parecendo que eu sou verdadeiro Por isso que rimano, eu já sou guerreiro Rimano sabe que essa é a altura Não importa o nome do engenheiro, isso é a força da estrutura E se você rasteja igual cobra, foda-se o engenheiro Quem levantou a casa mão de obra, foi o mestre do pedreiro Pode crer, causa dor, já que você gosta tanto assim de engenharia Eu sou construtor, mas é de rima Não é só que você não conhece, mano, por isso a verdade dói Você falou que veio até pisar com atidas na cara do boy Na boca, pra ser mais específico, mas garimpa Só que eu não sou boy, sou trabalhador, então vou embora Que a vitória é minha boca língua Você é ouro garimpa, você não tem isso por isso que infelizmente Não sabia quem que roubou a tinta Enquanto isso, meu parceiro, você não entende essa rede Você tá preso igualzinho a um peixe Foi eu que fichei a tua parede Aê família, vocês ouviram as rimas certas Aê, pro alente rima Quem gostou das rimas do Cairoi faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do guri Uooooooo Vocês muris, jurados, 3, 2, 1 Muris, certo? Aê, mais tudo que vai Volta Tá chovendo aí os focamuxa que fala pra caralho, vem pra cá, não se conversa aqui, é todo. Quer conversar, vai pra chuva, por favor. Batalha dos estudantes, a mais brava da pista. Foco na batalha, foco nos assista. Batalha dos estudantes, a mais brava da pista. Foco na batalha, foco nos assista. Bota ele, bota ele. Fistar em 3, 2, 1, tem fogo. Vem lenhador, matando e gritando madeira. Pra esses MC que tem a mente infantil, querem uma mamadeira. Meu último trabalho, mano, te falo, deu certo. Foi na floresta do Saara e hoje em dia aquilo lá é um deserto. Só pra você entender minha capacidade, meu parceiro, que essa areia me irrita. Eu uso hoje em dia pra colocar na obra em cima da brita. Depois disso, coloco cimento e acima disso o conhecimento. Pra matar esses MC que não entendem o valor do meu crescimento. Eu tô fazendo essa parada desde quando eu vim lá do interior. Onde não tinha nada além da minha parede. Em branca, eu senti minha dor. Eu te falo que eu não vi pra meu corpo. Quando assim, você e seu, eu tô surinando assim do track. E eu não tenho que ser ator. Ai! Ai! Pega! Pega! Ai! Pega! Pega! Nunca rima, eu rimo um absurdo. Causo a chacina, eu te calo com tudo. Você que nunca garimpa, sou um caramujo. Você tem a boca limpa e eu vocabulário sujo. Ai eu quero ver, falou de mão de obra. Só que rimando agora, você é mão de sobra. Rimando você toma, não de sobra. Você bateu de frente com o Orochi. Eu tenho a mão de cobra. Ai eu quero ver, porque você é inteligente. Se você rimar muito, se você é inteligente. Você tá no caldeirão, você tá no calçadão. Foda-se o autotune, respeita minha geração. URA! Terceiro! 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 Ae, por vocês, terceiro! Ae, curado! 3, 2, 1! Terceiro, sério! Hoje tá tipo lá, vamos morrer! Ae, curi, começa! Tá herói nesse poste! É a última batalha da semifinal, certo? Tá chegando, hoje é dia! Ae, ae, ae! Vocês não tacam a mão pra cima ainda! Vocês não tacam a mão pra cima ainda! Vocês não tacam a mão pra cima ainda! Obrigado! Você tá no caldeirão, é licença pra chegar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão, você tem que respeitar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! Mata ele! Mata ele! 3, 2, 1! Tempo! Você sente o doce da minha bota? Só faz cara de triste, tá explicado o gato de bota! Sigo salvando vida, tá explicado porque que eu sou bote! Tem a mão de cobra, tá explicado porque cada aperto é um bote! Só que rimando você não se safa! Sou um tipo de tampinha que nasceu sem garrafa! Eu sou um MC e nasci com a improvisada! A minha cara é fofa, mas enfrenta minha espada! Cadê a resposta do que eu te falei? Não tô entendendo, parceiro! Eu acho que dentro da tua barriga tem um rei! Você é um tipo de tampinha, pode pá! Por isso que vai tomar um pau! Eu sou tipo de tampinha de detergente! Gira minha mata no asprevente de metal! Você falou que eu ia beijar sua bota! Eu não tô te entendendo na moral! Beija bota, depois cê é detergente! MC ou policial! MC ou policial! Não, 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 causa o dor! E você é o que? É um mestre de poesia? Mano, eu é forjador! Não sei por isso agora! Cada rima minha é um manifesto! Percy Jackson e o ladrão da casa do caralho! Que esse é filho de Efesto! Eu sou filho mesmo! E mano, eu não proteto! O filho de Efesto! Eu sobressaio! Porque você é o Deus! Adivinha quem forjou o Jovem Raio? O Deus é você! O Deus é você! Pode crer agora sem caô! Eu não forjei o Jovem Raio! O raio era seu! Se o jurado me botasse, eu roubou! Não tá entendendo o que aconteceu? Pode crer, então tenha uma certeza! Eu sou a Tema e você é Deus! O que te mata saiu de dentro da cabeça! Saiu de dentro da cabeça! É aquilo que cê acha! Mas cê não desmereça! Cala a boca, cê tá no caldeirão! Minha mãe que tinha o rei na barriga na época da minha gestação! Calminha mano! Ae família! Cê é louco mano! Moleque muito demais! Parabéns! Ae terceiro raio, certo? Quarto! Por ordem de rirra! Quem gostou das irmãs do Guri faz muito barulho! Diferentemente barulhos, barulhos do Cairo! Qualquer fita eu volto aqui, certo? Jurados! 3, 2, 1! É isso! Guri finalista, certo? Ae família!